Oi, para quem não me conhece, eu sou a Flávia Carvalho. Em novembro passado, eu recebi o diagnóstico de miastenia grave. Se você fizer uma pesquisa rápida na internet, botar lá no Google miastenia grave ou miastenia graves, você vai encontrar uma série de informações e vai encontrar três informações que se repetem. Uma delas é que a miastenia é uma doença autoimune, a outra é que ela é caracterizada por uma fraqueza muscular generalizada e grave, uma grande fraqueza muscular, que melhora depois do repouso e você vai encontrar também que ela é uma doença causada por uma falha na junção neuromuscular. Quando eu recebi o diagnóstico, eu me perguntei, que merda é essa? E aí eu fui estudar, fui ler, perguntei para a minha médica, comprei livros da área de medicina, de neurologia, consumi todo o material que eu pude encontrar em internet, e materiais acadêmicos de universidades aqui do Brasil e também de universidades americanas. E é justamente sobre essas coisas, as coisas que eu li, que eu aprendi, que eu estou aprendendo tendo miastenia, que eu quero compartilhar com vocês. Bom, conversando com a minha médica, logo em uma das primeiras conversas que nós tivemos, ela me disse que os sintomas da miastenia em mim se manifestaram da mesma forma que está descrito nos livros. É como se eu fosse o exemplo do livro. Eu comecei tendo a visão dupla, acompanhada do cansaço, generalizado, e a visão dupla veio e depois de um tempo passou. Voltei a ter a visão dupla, é a diplopia, como eles chamam na medicina, e depois disso eu tive a pitose palpebrar. A pitose palpebrar é a queda da pálpebra. Uma coisa que é importante falar sobre a visão dupla da miastenia é que como não é um problema na visão, ou seja, não é um problema no olho, nas estruturas do olho, e sim um problema de fraqueza muscular, da musculatura que faz o movimento do olho, você só tem a visão dupla se você está enxergando com os dois olhos. Quando você oclui uma das vistas, fecha uma das vistas, a visão dupla, ela desaparece. Essa fraqueza, esse cansaço foi piorando com o tempo, muito, até que eu tive o diagnóstico. A miastenia apresenta para mim, de cara, dois problemas para serem enfrentados e vencidos. Um é que fisicamente, visualmente, o miastênico não apresenta nenhum sintoma. Então, é um problema porque você diz que está cansado e você não fez absolutamente nada de atividade física para estar cansado, e as pessoas acabam julgando que você está com preguiça, que você está com uma vontade de fazer as coisas, ou que você é manhosa, ou que você está com depressão. Ah, você se sente cansado assim? Você não está com depressão? E eu já ouvi várias vezes pessoas dizendo, Flávia, será que se você fizesse uma atividade física, melhorasse o seu condicionamento físico? Porque é uma doença que, aparentemente, ela não causa nenhum efeito. Os sintomas, eles são realmente de um cansaço muscular e físico muito severo. Desse cansaço, ele começou nos músculos dos olhos, é por onde ele começa, e algumas pessoas só têm miastenia na vista, só são atingidos esses músculos. Eu já sentia um cansaço, uma fraqueza generalizada, e depois eu comecei a ter episódios de fraqueza muito visíveis nos braços e nas pernas. A segunda coisa que, para mim, a miastenia apresenta como um grande desafio é que os sintomas dela são flutuantes. Então, quando eu tive a pitose palpebrar, a queda da pálpebra, caiu o olho esquerdo muito, melhorou. Aí caiu o esquerdo um pouco. Aí volta, se é um dia que eu estou mais estressada, mais cansada, cai um pouco direito, cai um pouco esquerdo, enfim. Isso depende muito de como você está reagindo ao dia. Os sintomas, eles tendem a piorar do meio do dia para a tarde, porque, na verdade, é um acúmulo de cansaço. Você vai se cansando, vai cansando a musculatura, inclusive para falar. E o problema para mim disso é que, como é flutuante, os livros falam numa mesma semana, mas a minha experiência, como a doença está ativa, apesar de eu estar medicada, tomando o Vestinom, que é um remédio específico para a miastenia, e agora é um imunossupressor, os sintomas, eles flutuam, às vezes, numa hora, num dia e num espaço de horas. Então, por exemplo, eu vou me servir de Coca-Cola e eu pego a garrafa, normalmente, não tenho problema para pegar a garrafa, e eu me sirvo, e na hora de eu pegar o copo, eu não consigo segurar o copo, porque há um tremor muito grande. Isso pode ser um problema, se você se sente bem, se prepara, vai ao banho, eu tinha o cabelo comprido, e aí você está com a cabeça ensaboada e os seus braços deixam de responder. Isso significa, e é um susto a primeira vez que acontece, é que você não consegue erguer os braços. Nas pernas também é um problema, porque você está caminhando, e aí, de repente, você sente que não está respondendo, que não vai responder. Você para, descansa. Se o descanso é curto, quando você volta à atividade mais rápido, o sintoma aparece, e aí você tem que fazer um descanso considerável na musculatura, para que ela se recupere, e você possa voltar à atividade. Uma recomendação, que sempre é feita para o miastênico, isso se encontra na literatura, em trabalhos acadêmicos, eu encontrei na internet, em depoimentos de miastênicos, é que o miastênico deve evitar escadas. E eu ainda não tinha entendido até o dia em que eu estava descendo uma escada, e eu tive problemas para descer a escada. Eu gravei um trecho curtinho do que acontece comigo quando eu desço a escada, e mesmo medicada, como eu disse, porque a doença está ativa, eu costumo sentir exatamente isso quando eu enfrento degraus. E por que eu estou fazendo esses vídeos, e por que eu estou falando essas coisas, e estou preparando outros vídeos, falando de questões que envolvem a miastania, e envolvem outras doenças auto-imunes? Porque outro dia eu já escrevi isso no post, eu fui ao banco, e a minha agência tem, o lugar onde os gerentes ficam é no subsolo, e são dois lances de escada para chegar até eles. E na hora de descer as escadas, o rapaz questionou eu querer usar o elevador, porque aparentemente eu não tenho nada. Então eu sugeri que ele me acompanhasse por uma questão de segurança, ele me deu o braço, e nós começamos a descer as escadas. E ele entrou em pânico depois do segundo degrau, porque eu estava pior do que nesse dia que eu fiz o vídeo. É muito complicado você lidar com isso, e você manter a calma, a tranquilidade, e a consciência das coisas que se apresentam como limitadores na vida. E a minha intenção com esses vídeos é apresentar para vocês de uma forma leiga, eu não sou médica, não sou da área médica, minha formação é em pedagogia, o que eu tenho vivido, e o que eu tenho aprendido com a miastania, é divulgar a doença, e divulgar o que significa ter limitações, e superar essas limitações, e vencer e continuar vivendo normalmente. Bom, eu espero que vocês gostem dos vídeos, esse é um pouco maior, mas os outros serão bem menores, e me ajudem divulgando, compartilhando, não precisa ser pelo blog, você pode compartilhar direto do YouTube. Obrigada, até a próxima quinta.